Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar abrindo o nosso pacote da guerra de facções. Então, bora lá! Já estamos aqui no game, vamos ver quanto que a gente fez, né? Foi a semana do Círculo das Sombras, então não me esforcei muito porque eu já tenho eles no X. E o Noob Saibot também já tá no X, então não valia muito a pena pra mim. Vamos lá, vamos ver como é que acabou a temporada. Eu fiz poucos pontos, não fiz muito, não me esforcei. Fiz 6 milhões só. Fiquei ali em Candidato 2. Vamos ver o que a gente ganha em Candidato 2. Normalmente eu fico ali em Combatante Elite e Campeão, mas tava sem paciência pra jogar no final de semana. 3% de Dima. Mas tudo que vier vai ser revenda, então não faz diferença pra gente. Vamos lá. Já peço, desde já que você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente, tá? Que é muito importante pra me ajudar aqui no vídeo. Se você não me segue nas redes sociais, também pode me seguir em todas elas aqui embaixo do vídeo também. Vamos lá. Aumento de geração de poder. Ano da pedra. Nem pra vir uma cartinha aqui do Fujim ou então do Nightwolf. Aqui também provavelmente não vai vir nada. Tem 70 Rubis. 5.000 moedas. 55 almas. Tão sonhado o pacote. Será que veio um noob? Só pra me contrariar? Dito que esse jogo é. Tá ainda atrás de soeira. Vamos lá. Tá aí o pacote. O que que nós ganhamos? 109 almas pra conta. Então, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você também ainda não viu o vídeo de ontem, eu gemei toda... O evento do Reptile, tá? Acelerei todas as missões pra poder andar mais rápido. Então, se vocês quiserem, o vídeo vai estar aqui nos cards pra vocês. Tá bom? Deixe seu like, compartilha, comente. Isso vocês vão me ajudar bastante a evoluir pro canal. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus. Um abraço aí galera. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.